Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é a expectativa versus realidade da Shein E hoje esse pacote, gente, é o pacote de uma loja, uma marca Quem aí lembra que eu comentei com vocês que teve um bug numa marca, numa loja dentro da Shein E tinha itens muito baratinhos, e hoje eu vim compartilhar com vocês essas comprinhas, né, esses itens Eu espero muito que vocês gostem Fiquem sempre de olho aí pra aproveitar Se você ainda não me segue no Instagram, me segue, que é arroba caroldomenesis Lá eu compartilho tudo com vocês, inclusive compartilhei sobre esse bug Quem aí aproveitou, e gente, eu fiquei na torcida pra não cancelar, porque o da Shein cancelou, né Não sei quem pegou essa época da Shein, mas teve muita coisa baratinha Mas acabou sendo cancelado Então se você gosta de dicas, se prepara que esse vídeo vai tá top, tá bom? Então já aproveita pra deixar o seu curtir pra mim Já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você é novo Lembrando, gente, que é muito importante clicar aqui em cima e ativar todas as notificações, tá bom? Então, bora pro vídeo Bom, gente, essas comprinhas aqui até que chegaram rápidas São coisas de qualidade Eu já falei dessa marca em outros vídeos que eu comprei algumas coisas, né, dessa marca E volto a dizer, se vocês verem por aí em promoção, live, ofertas relâmpago Pode comprar, porque, gente, é uma marca de qualidade Uma marca boa, tá? Marca que dura São itens aí de durabilidade Os cabinhos que eu mostrei pra vocês nos outros vídeos, gente, ó Super indico Funciona super bem É top Vale muito a pena, viu? E eu já vou começar mostrando essa luminária que eu pedi, tá? Eu não pedi nessa cor preta Eu pedi no tom de rosa Um rosa bem clarinho Bem cara de Karol, ó E aí tem um gatinho aqui na ponta, tá vendo, ó? Ele vem aqui, um gatinho Aqui vem tipo as patinhas do gatinho, tá vendo, ó? E ele... E é assim Eu comprei quatro luminárias, tá? Iguais No tom de rosa Elas não estão aqui comigo Elas são recarregáveis Eu já instalei elas E elas são de imã O que eu mais gostei É porque são recarregáveis e é de imã Porque eu tinha uma outra Só que tinha que colocar pilha E aí, gente Eu nem usava e a pilha descarregava Então, tipo assim Era muito ruim Porque eu tinha que ficar gastando com pilha E não é legal, né? Essa é mais cara E aí, essas daqui Você consegue recarregar Ela vem o cabinho pra você, né? Utilizar pra carregar E são super práticas Vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Porque como eu disse Eu já instalei elas Então, assim, é super prática A bateria dura super bem E eu instalei como... Como se fosse, assim Pra iluminar, né? A parte dos nichos Que eu coloco os meus perfumes Então, tipo Até parece um closet, né, gente? Ficou muito chique E aí, vocês vão ver a Dima Você pode mexer Tanto pra um lado Como pro outro, sabe? Movimentar Ela é bem resistente A colinha que vem ali Do adesivo também Então, assim Eu achei muito top E foi muito barato, gente O preço que foi incrível Eu até me arrependi De não ter pegado mais São três temperaturas Quente, frio e morno Então você consegue ali, né? Só tocar Que ela já muda de... De cor ali Então super valeu a pena Gente Eu amei, amei, amei Então fica indicação Caso vocês verem aí Me sigam também Pra não perder as dicas Tá bom? Valeu muito a pena É de boa qualidade Elas não são pesadas Mas também não são tão levinhas Então, assim Você já vê de início Quando chegou que eu peguei Que eu olhei e falei Caraca Deu bom Sabe? Tipo assim Valeu cada centavo Mas, ó Super indico pra vocês Então Expectativa e realidade Da minha comprinha É positiva Bom, continuando O próximo item Foi esse liquidificador Ou mix Enfim É um mini, né? Na verdade E aqui, ó A marca que eu falei pra vocês Acho que é de moquilê Não tenho certeza Se é assim que fala Mas, enfim Ele é assim Eu achei super bonito Diferente E o meu pequenininho Ele já tá pedindo socorro, né? Ó Vem um cabinho Pra carregar E ele é assim, ó Vem aqui o manualzinho Que a gente nunca usa Olha que legal, gente Olha que lindo Eu achei muito bacana Principalmente pra levar em viagem Pra fazer bebidinhas Pra bater as coisas Ele é bem potente Ele é mais potente Que o outro que eu tenho, tá? Eu não vou dizer pra vocês Que ele bate de tudo Não, lógico Tem algumas coisas que tem que picar Tem umas coisas que, né? Tem que... Até porque é um mini, né, gente? Então Mas eu achei ele mais potente Do que o outro que eu tenho, tá? E, ó Deixa eu ver se tá com legal Ó Só que Eu vou falar O ponto que é negativo Que eu não gostei nele Pra ele funcionar A gente tem que segurar Porque se a gente solta, ó Vou mostrar, ó Tô segurando Se a gente solta Ele para de funcionar Então tu tem que ficar lá Com o dedinho segurando Pra ele funcionar, né? Até bater E aí ele é recarregável também Como eu disse, né? Deixa eu fechar aqui E a bateria dele também dura super bem Então, ó Aqui ele abre, ó Tá vendo? Tá vendo? O copo dele não sai Não dá pra utilizar o copo, tá? O outro meu já dá Esse não dá Esse aqui é só assim, ó E aí você aperta E ele bate Mas tá vendo, ó Eu achei bem potente mesmo Então Achei de qualidade boa Achei que valeu também a pena E ele também foi super baratinho Que depois, gente Eu fui olhar Ele chegou a custar quase 100 reais de novo lá Sabe? O preço normal dele Eu não sei que bug que foi esse que eles fizeram Se eles queriam queimar estoque Eu não sei Eu sei que eu fiquei feliz E espero que eles façam de novo Que a gente agradece, viu? Porque valeu a pena Então a expectativa versus realidade da minha comprinha É positiva Bom, gente O próximo item foi essa entrada 5 em 1 Que eu vou mostrar pra vocês Ela é até pesadinha Olha como que vem Cheio de 9 horas Vem super embaladinho Ó Eu pedi nesse tom rosado Né? Porque Carol ama rosa, né? Também Ó como que ele é chique, gente A entrada aqui é USB-C Tá? Então é USB-C Que é a entradinha mesmo do meu celular E hoje em dia, né? Com as atualizações aí A maioria dos aparelhos Notebooks E muitas coisas estão vindo com essa entrada Aqui ele tem uma entrada também USB-C E aqui, gente Ele tem essas quatro entradas USB-C Então você pode conectar, né? Essas entradas Igual o meu notebook Ele já tem a entrada USB-C Então eu posso conectar essa partezinha nele E conectar mais tipo quatro pendrives aqui E conseguir usar Porque as entradas são menos, né? Vem bem menos entradas agora USB-C Nos computador, nos notebook-C E aí a gente pode usar Eu não sei se funciona no celular Porque eu não cheguei a usar Eu não cheguei a testar no celular, tá? Mas eu achei muito prático E o legal é que, por exemplo Tá conectado o meu notebook Eu posso vir Ligar aqui, ó Também Outra entrada USB-C Então assim Achei de ótima qualidade Todas as portas aqui estão funcionando Porque eu já testei elas, tá? Vem aqui, ó A tampinha também do cabo Então assim Eu achei de ótima qualidade Os itens da loja Por quê, gente? Além de tudo funcionar direitinho Eu achei que, tipo Ter uma resistência boa É de um material bom, sabe? Não é aquelas coisas Forreca que a gente pega Então, ó Fica indicação Se vocês verem itens dessa marca Pode comprar sem medo Porque, gente Sério De tudo que eu comprei até hoje Não tenho nada reclamado Tipo assim Não tenho nada que não deu certo Que eu não gostei Pelo contrário, sabe? Achei que super valeu a pena E como eu disse Repita É uma marca de qualidade, gente Então, ó Expectativa e realidade A qualidade aqui da minha comprinha É positiva Bom, próximo item Foi nada mais, nada menos Que esse suporte pra notebook Porque eu comprei um, gente Eu vou até mostrar ele pra vocês Em breve Num vídeo de comprinhas Eu comprei Pra colocar o notebook Só que Todo mundo nos comentários Assim, a maioria Falava assim Que ele era Ah, não Ele é resistente Dá certo Pode Não, tá Beleza Comprei Gente Eu fui colocar o notebook O notebook chega até Cambelar, assim Sabe? Então, tipo assim Não te dá aquela segurança Então, eu falei Não, não vai rolar Colocar nisso aqui Porque vai dar ruim Então, tipo assim Eu tentei usar Mas não deu certo Falei Eu achei isso aqui lá Na loja da Dimo E ele é de o que? Ele é de aço Tá vendo, ó Ele é ferrinho, ó Ele não é de plástico Então, eu falei Ah, agora sim E ele é assim Então, daí você coloca O notebook aqui Você pode pôr o notebook Você pode colocar o tablet O iPad E ele serve, ó E olha que prático E eu achei o material também Muito bom Bem resistente No qual eu já testei Meu notebook aqui E deu certinho Então, assim, gente Dependendo do que vai comprar Não adianta A gente tem que comprar Uma coisa de qualidade Porque na hora, assim Vendo os comentários Eu achei que, tipo Ah, beleza Todo mundo tá falando Que deu certo Vai dar certo, né Mas não, gente Quando chegou Que o Carolzinho Foi colocar o notebook Deu ter uma Meio que uma balangada Eu falei Ah, o trem vai pra frente Não vai dar, não Tá, e eu vi esse Comprei E deu certo, tá Ele é bem firme Bem firme mesmo, ó Tá vendo? Ele tem essas partes aqui De apoio E olha que legal também Que ele tem aqui, ó Pera aí Os pezinhos Você vai regulando também Aqui, ó Se você quer mais deitado Se você quer mais em pé Então eu achei que Super valeu a pena, gente E aí você regula Ele é prático pra carregar, ó Aquele é um imã Tá vendo? Pera aí Deixa eu tirar aqui, ó Aquele é um imã Então é só fechar Então você consegue carregar ele Pra todo canto Ele não te ocupa Tanto espaço É ótimo pra deixar Na mesinha Pra trabalhar, né Então eu achei super prático Super barato E de ótima qualidade E sério, gente Esses de plástico baratinho Tem que ser pra algo mais leve Ou talvez menor Né O meu notebook Ele já é um pouquinho maior E por mais que ele seja Mais fino, né Porque hoje em dia Os notebook Tudo evoluiu Mesmo assim, gente Não adianta Se eu colocasse o meu Antigo, então, nele Sangue de Jesus O negócio não ia nem parar Ele ia quebrar ali Pá Porque realmente Ele é muito fraquinho E não te dá aquela estabilidade Sabe? Não te dá segurança Já esse totalmente ao contrário Então, se você tá precisando Aposta num modelinho desse, tá? Então a expectativa e realidade Aqui da minha comprinha É positiva Bom, gente O próximo item Nada mais, nada menos Que esse mouse match Que é praticamente Como se fosse Uma toalhinha Algo que você põe ali Na sua penteadeira Pra colocar o seu notebook Montar o seu espaço Pra trabalho Ou usar pra outras coisas também Não só necessariamente pra isso Ele tem de vários tamanhos Então, assim Você pode escolher Qual o tamanho que você quer Eu escolhi um tamanho Que não fosse tão grande Nem tão pequeno Eu já pedi um outro Que eu mostrei Acho que em outro vídeo Pra vocês Só que ele acha Que ele é um pouco menor que esse Esse aqui é maior Então, você escolhe o tamanho E eu achei legal Porque se cai alguma coisa Não mancha o teu móvel Sabe? Algo mais prático Pra você levar também Pra você montar o seu espaço E ele é assim Eu escolhi na cor preta Mas tinha marrom Azul e pink Provavelmente eu só pedi o preto Porque só tinha o preto Viu, gente? Porque com certeza Eu pediria o rosa, né? O pink Então, ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu já mostrei um outro igual Só que de outro tamanho Tá? Eles vêm muito bem Embaladinho, ó E ele é assim Ó, gente E aí, como eu disse lá no outro Dá pra usar aqui também, ó E assim Eu achei legal Porque é bom pra colocar Na penteadeira, sabe? Pra você colocar as suas coisinhas Dá aquela segurança também De não correr, né? De não ter aquele perigo De ficar escorregando Então assim Eu amei, gente Achei de ótima qualidade E eu comprei com o intuito mesmo De usar pra trabalho Pra colocar notebook Pra colocar as coisas que eu faço mesmo Pra montar o meu cantinho Ou mesmo quando eu não estou em casa Sabe? Pra levar Eu achei bem legal, ó Então a expectativa e realidade Aqui da minha comprinha É positiva Bom, próximo item Gente, nada mais Nada menos Que um mouse Olha que bonitinho, gente Só que Não foi o rosa que eu pedi Acreditem, gente Só tinha o verde Mas é um verde Super bonito Um verde bem pastel Olha que gracinha, ó Ele é a pilha, tá? Aí ele vem aqui atrás Pra você acionar Quando você for querer usar Ele tá sem pilha Porque eu tirei Aqui vem, né, USB Pra você conectar no computador Porque ele é sem fio E aí na hora que você colocar a pilha E você for usar Você põe aqui On E ele funciona Aí você aperta off Ele não funciona Então é legal Porque não fica gastando A tua pilha ali A Deus dará Sem você usar É muito prático E ele é bem fofinho, ó Bem bonito o designer dele Funciona direitinho, sabe? Rapidinho Já configurou Tem ali Na hora que você vai usar Ele já é papum, sabe? Não é aqueles que fica travando Eu já usei Então posso dizer isso pra vocês Vale a pena, tá? Eu amei Chei lindinho Mesmo que for o verdinho, né? Porque eu queria o rosa, gente Mas não tinha Só tinha o verde Mas pelo preço que eu paguei Valeu muito a pena Mas, ó Expectativa e realidade Da minha comprinha É positiva Bom E o último item desse pacote, né? Não menos importante Foi nada mais, nada menos Que um fone, gente Esse fone aqui Ele parecia muito ser infantil O que eu queria Estava esgotado Mas eu pedi Mas, gente De infantil Não tem nada não, viu? Ele é super, super potente Super alto Não tem tanto ruído Eu achei ele assim Ótimo Ele é um pouco menor Do que o meu Que eu tenho, né? Eu até estranhei um pouco Quando chegou Porque eu falei assim Nossa, é tão pequenininho Mas não é que é pequeno É que eu tô acostumada, né? Com o meu grandão Então eu coloquei ele E eu falei Caraca, tá pequeno, né? Será que ele é infantil mesmo? Aí eu fui ver os comentários E tudo Não, gente Não é só infantil, não, tá? Serve pra criança Como pra adulto aqui também Mas ele é assim, ó Ele dobra Aí você pode dobrar ele Deixa eu tirar aqui o fio Que já está eu aqui Peraí Ele é assim, ó Tá vendo? Eu achei pequeno Porque eu tô acostumada Com o meu grandão rosa, gente Então é coisa de Carol E aí você consegue Regular ele aqui, ó Maior Menor Tá? E ó Ele é aquele Que tem a entrada, tá? Esse aqui Não tem como conectar Esse daqui Tem que ter a entrada Do fone, tá? Eu Eu particularmente, Carol Gosto mais desses aqui Que tem o cabo Pra ser muito sincera com vocês Nada contra o outro No qual eu já tenho Um fone também, né? Que não tem Só que eu Eu prefiro mil vezes Esses de cabo Eu não sei dizer pra vocês Mas eu gosto mais deles, sabe? Eu acho mais prático pra mim Pra mim é muito melhor Porque o outro às vezes Fica desconectando Tem que ficar carregando Esse daqui colocou Funcionou Não tem que ficar carregando, sabe? Enfim Mas ele é super lindo Eu peguei nesse tom de lilás com rosa Muito fofo E eu amei, gente Não minto que eu estranhei Quando eu abri Eu falei Nossa, gente É muito pequeno Mas não é que é pequeno É porque realmente O meu outro Ele é tipo duas vezes O fone desse Mas eu gostei Tem um som muito bom De verdade Quem tiver oportunidade Ou quem tiver Sabe do que eu tô falando Ele tem um som muito bom Então assim Valeu a pena, viu gente? Tinha três modelos Esse Mais um outro E o que eu queria Que estava indisponível Eu acabei escolhendo Este daqui A diferença era Muito pouca de preço De um pro outro Que tinha Mas eu gostei Sabe? Me encantou a cor De cara De início Eu já comprei pela cor Que eu amei Mas ó Expectativa e realidade Da minha comprinha É positiva Então é isso meus amores Essas foram as comprinhas Da Shen que chegou Espero muito Que vocês tenham gostado Conta aqui pra mim Se vocês já compraram Alguma coisa dessa marca Se você já conhece Essa marca Se você que tá aí Conseguiu também Aproveitar Algum Algumas coisas Desse bug aí Que teve na Shen Sempre que tá tendo Algum bug Alguma coisa Eu sempre corro Pra compartilhar com vocês Então não deixem De me seguir no Instagram Arroba Carol Domenes Tá bom? Lá é a rede social Que vocês mais me encontram Tem o meu código de indicação Que te dá um descontinho extra Tem todas as nossas Redes sociais Aqui embaixo Junto com os links Dos itens Tá bom? Quem comprar aí Na Dimo Ou fizer comprinhas Na Shen Comprou alguma coisa Que a Carol mostrou aqui Ou enfim gente Marca a Carol no Instagram Lá nos stories Me marca Que eu sempre tô compartilhando Tô stalkeando Eu amo ver as comprinhas De vocês Eu fico muito feliz Quando vocês me marcam Quando vocês me mandam Lá nos direct Sabe? Eu fico muito grata De ver que vocês gostam Então assim Muito obrigada Sempre pelo carinho E continue marcando a Carolzinha Em breve a gente tá de volta E ainda tem muita coisa Pra compartilhar com vocês Itens pra chegar De algumas comprinhas Babadeiras Que eu acho que vocês Vão ficar doidas Se preparem Tá bom gente? Um hiper mega power Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau